A Legião da Boa Vontade entregou mais de 300 cestas de alimentos não perecíveis a famílias em situação de vulnerabilidade social na cidade de Cacual, Ministro André Aza e Pimenta Bueno, no interior do estado de Rondônia. Elas também receberam kits de limpeza para prevenção à Covid-19. A ação conta com o apoio da Polícia Militar do estado de Rondônia. As doações que foram entregues foram arrecadadas por meio da edição 2020 da tradicional campanha Natal Permanente da LBV, Jesus, o Pão Nosso de Cada Dia. A LBV, mais uma vez aqui em Cacual, a gente esteve aqui no mês passado fazendo uma ação com a PM. E agora, nesse dia 1º de dezembro, a gente abre a nossa campanha de Natal aqui no estado de Rondônia, começando pelo município de Cacual. Nós estamos entregando aqui cestas de alimentos no município de Cacual. A tarde a gente vai fazer uma entrega também em Ministro André Aza e em Pimenta Bueno também nessa quarta-feira. É uma ação da LBV que totaliza em 300 famílias sendo beneficiadas e uma preocupação da instituição também. Trazer o alimento, mas trazer também um kit de limpeza, trazer uma cesta bem recheada mesmo para que essas famílias tenham um Natal melhor, um Natal mais feliz, com alimento na mesa, uma ceia farta para confraternizar entre os seus familiares também. A entrega das doações foi seguindo as recomendações das autoridades de saúde, como manter o distanciamento social de aproximadamente 1,5m por pessoa, o uso de máscara, luvas e álcool em gel 70% e a higienização das embalagens. A gente vem com a preocupação, nossa equipe está toda usando luva, máscara, a gente está com todo o cuidado no manuseio desses alimentos, orientando as famílias também para chegar em casa, fazer ali a desinfecção desses alimentos que elas estão recebendo. E desde o início da pandemia, a RBV tem agregado alguns itens a mais nessas entregas. Então já a gente fez uma entrega de kit de limpeza também, agora a gente volta com uma entrega de cestos de alimentos e esse kit de limpeza e toda a orientação para as famílias. A gente tem feito a entrega aqui de forma organizada, as famílias vêm com horário marcado para não ter aquela aglomeração, para não ter aquela junção aqui de muita gente no mesmo ambiente e orientando sempre as famílias para aproveitar esses materiais, esses kits de limpeza, para que eles vão para casa e tenham todo o cuidado com seus familiares também. Pela terceira vez consecutiva, a dona Helena Neves foi uma das contempladas com a ajuda da cesta básica. O dinheiro em que ela gastaria comprando alimentos, agora ela pode utilizar para quitar alguma conta que está pendente. Às vezes você tem uma conta para pagar e o dinheiro que você vai receber só dá para pagar a conta, não dá para você ir no mercado fazer uma compra boa. Aí você ganha uma cesta dessa, vai te ajudar muito. Eu acho bom, eu gosto, eu fico feliz porque para mim me ajuda muito, muito mesmo. Meu amigo, essa já é a terceira que ele está me dando. Inclusive ele arrumou para mim e arrumou para um amigo meu que é acamado. Eu falei com ele, ele me arrumou para mim e falou, não dona Helena, eu vou dar a cesta para a senhora e vou dar uma para o amigo da senhora, que ele é doente, ele é acamado. Aí eu consegui, uma para mim e uma para o meu amigo. Na oportunidade foi entregue ao comandante do 4º Batalhão e sua equipe da Patrulha Maria da Penha um certificado de mérito em solidariedade em agradecimento à Polícia Militar por participarem voluntariamente da realização de campanhas emergenciais e de mobilização social promovidas pela instituição LBV. Como a gente tem sempre a agradecer a LBV, juntamente representando o professor Paulo, que vem da LBV lá de Brasília, e a gente fica muito honrado no nosso estado, no nosso Cacoal, que a gente alimenta várias famílias que estão com dificuldade, principalmente nesse ano de pandemia. Ou seja, esse ano já é a segunda vez que ele já ajuda aqui a nossa comunidade. Então a gente é muito agradecido e nesse ano ele esteve homenageando a gente com esse certificado. Eu só tenho a louvar a Deus e agradecer muito a eles. A LBV há muitos anos ela vem fazendo essas ações aqui em Cacoal. E desde as primeiras ações, a Polícia Militar nunca mediu esforço de participar dessas atividades, identificando as famílias, através do trabalho social que a PM realiza, através das parcerias que a PM tem, principalmente também na Lei Maria da Penha, pela Patrulha Maria da Penha, que a gente vê um envolvimento muito grande da PM com a comunidade. E esse braço amigo da PM aqui em Cacoal, A LBV é muito grata por esse serviço que os PMs oferecem para essas ações sociais da instituição. Então hoje, mais do que nunca, a LBV faz um reconhecimento pelos 45 anos da Polícia Militar e pelo trabalho brilhante que esses PMs realizam, trabalho voluntário de ajudar, de trabalhar em prol da comunidade. Então a LBV consegue fazer essas ações, consegue chegar em Cacoal, consegue levar esses alimentos até essas famílias, graças ao apoio da Polícia Militar. Além dessas 300 famílias receberem a cesta básica, também estão recebendo os kits de higiene. O principal foco dessa campanha é justamente aquelas famílias que são vítimas de crimes da Lei Maria da Penha. A Patrulha Maria da Penha veio para somar, e somar muito, está fazendo muita diferença. Eu parabenizo esse trabalho dos meninos e, graças a Deus, a LBV também tem abraçado junto com o especial da Maria da Penha e tenha fazido sempre essas distribuições de alimento, em virtudes que a Polícia Militar trabalha nas ruas dias e noites. Então a gente tem um foco e vê muitas famílias carentes que realmente precisam, que estão nos bairros mais distantes.